Este é 6 minutos da Billy Eilis, 5 minutos da Billy Eilis. Não tu ouviste 30 segundos. Cala a boca. Muito bom. Mas ela é uma parecida com ele. Era isso que eu ia dizer. Por que eu estou aqui, mas você não pode fazer. Se eu puder mudar o jeito que você se vê. Se eu puder mudar o tempo. Não me pergunto por que você está aqui. Porque você não merece você. Dá-lhe back vocals. Se eu puder mudar o tempo. Se eu puder mudar o nome. Agora eu pego à Billy Eilis. Meu Deus. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. É uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. É uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de aprender a tocar bateria.